Primeiro grande glória, é sucesso. Não me dá o pior, sempre vou chamar, sempre quero o maior. Como um vento e um bar, não nos vejo perder a vida, nunca nos vai deixar a primeira paixão sentida. E umas coisas podem vir, de um coração mais, mas o primeiro a sentir é que nunca se vai. Fique sempre em nós, escrito em nossos corações, E gravado em nossa voz, como a canção das canções. Fique sempre em nós, até onde a vida for, O melhor que eu vi é para nós, não dá para esquecer. Primeiro grande amor. Primeiro grande amor. Como a terra e o mar, estão em tudo o que nós passamos, Assim eu venho a amar, o primeiro que conjugamos. Fique sempre em nós, Fique sempre em nós, Fique sempre em nossos corações, E gravado em nossa voz, E gravado em nossa voz, Como a canção das canções. Fique sempre em nós, Fique sempre em nós, Até onde a vida for, O melhor que vier é para nós, O melhor que vier é para nós, Não dá para esquecer. O primeiro grande amor. O primeiro grande amor. Fique sempre em nós, Fique sempre em nós, E gravado em nossa voz, Como a canção das canções. Fique sempre em nós, Fique sempre em nós, Fique sempre em nós, Até onde a vida for, O melhor que vier é para nós, Não dá para esquecer. O primeiro grande amor. É muito grande amor. Não dá para esquecer. Não dá pra esquecer. E vai será amplify. Amém. Amém.